Fala galera, estamos em mais um episódio de Spore e aqui está a nossa recém-evoluída célula. Ela ainda está pequenininha, né? Claro, então vamos melhorá-la aqui. Lembrando que a gente é herbívoro, então não vamos fazer nada muito agressivo aqui. Vou colocar aqui, parece um bigodinho isso aqui, velho. Vamos arrumar ele aqui, ó. Olha o bigodinho. Vai parecer uma morsa agora. Eu acho que a gente tem que seguir a coloração vermelha mesmo. Deixa eu ver, tem essa parte aqui que a gente pode colocar... Ih rapaz, não. Muito zebra. Eu acho que é assim, ó, por enquanto. Vamos ficar assim, né pessoal? Vambora! Cá estamos agora, recém aqui, saindo... E rapaz, já tem um ovo aqui e o outro já está feliz, velho. E opa, tem uma carcassinha aqui, ó. Vamos averiguar aqui. Opa, 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 opa. Pera aí que a gente não come carne. Aqui tem umas frutinhas já, ó. Maravilha. Eu não consegui ver o nome dele, para falar a verdade, mas eu acho que era Gogo. Enfim, será que tem alguma espécie aqui em volta? Acho que ali tem uma, ó. Opa! Já vamos chegar aqui na elegância e socializar. Ó, eles estão curiosos com a gente. Opa, e aí, cara? Ah, sim, sim, com certeza. Aí. Vamos chegar aí aqui. Opa, pera aí. Rapidão. Pronto. Não estou furtando, só estou aqui, ó, escavando um pouquinho. Ladrão! Cadê o Alfa? Quero conversar com o Alfa. Sério que o Alfa é esse baixinho aqui? Caraca, velho. O cara manda. Vamos chegar nele aqui, ó. Ó, conversa aí, rapaz. Tá, beleza. Se comunicando aqui. Altas comunicações. Aí, ó. Olha só. Vou falar com esse aqui também. Aí, só preciso falar com um agora. E pronto. Olha só, fizemos a nossa primeira amizade aqui com os nossos vizinhos. Claro, né, galera? É aquele sistema. A gente tem que ser uma boa vizinhança. Aí. Vamos comer aqui, que eu estou com fome. Não, não, não. Não quero, não quero, não. Pera aí. Primeiro a gente tem que explorar um pouquinho mais. Ainda não fomos muito longe. Ali do outro lado tem uma mais curiosa. Aqui também tem uma. Vamos falar com esses aqui, ó. Eles são... Olhos Grandes é o nome. Opa. Olha o jeito que os caras são, velho. Falam comigo. Mais algumas conversas. Pronto. Maravilha. Aí, vamos lá. Só preciso de mais um agora. E... Pronto. Mais uma amizade. E o nosso cérebro cresceu um pouquinho mais. Maravilha. Aí, beleza. Agora a gente retorna aqui. E... Opa. Já vamos criar a transformação master. Fazendo uma dança. Ué. Rebolation pra Fêmea. O Rebolation. O Rebolation. Aí, já vamos dar uma evoluidinha aqui no nosso planildo. Vamos ver. Botar ele mais pra cima. Essa parte aqui vai pra baixo. Temos que começar a evoluir, né, galera? Colocar só esses olhos aqui agora. E vamos dar uma mexidinha nele. Crescemos aqui. Nosso planildo agora adquiriu mais algumas patinhas. Só algumas mesmo. Viramos aqui quadrúpede. Caraca, tá muito sinistro. Planildo a toda velocidade aqui. Eita, não. Fazendo grift. Já tem um alimento aqui pra gente. Vamos lá. Comendo aqui, bem tranquilo. Agora vamos chamar... Deixa eu ver. Tem que ser um grandão aqui, ó. Vai ser tu mesmo. Chega aí. Ah, tá dançando? Então vamos dançar, ó. Faceirão aí. Aí, beleza. Adquiriu um aqui. Claro que a gente também não tá completamente indefeso. A gente até que tá fortinho aqui. Temos altas proteções. Vamos dar uma andada aqui pra ver se a gente localiza outros para se comunicar. Ó, tem uns aqui curiosos. Esse aqui eu vou eliminar, galera. Esse aqui eu vou eliminar porque ele tá muito próximo do nosso ninho. Claro, né, galera? É aquele sistema. A gente tem que ser uma boa vizinhança. Vamos chegar aqui. Só pra mostrar que a gente também não é, né? Completamente santo, galera. A gente pode ser herbívoro, mas não significa que a gente, né? Vai poupar qualquer coisa que fizerem pra gente. Ou qualquer perigo que a gente presenciar. Peraí, deixa eu eliminar. Pronto. Eliminado. Beleza. Conseguimos até um olho ali em cima. Vamos escavar agora. Pronto. Escavando aqui. Ok, maravilha. Eita. Tem um cara brabo aqui, ó. Ô, calma aí. Calma aí. Não. Ah, não. Vou ter que lutar. Vamos lutar, galera. Vamos lutar. Vamos eliminar ele. Que isso? Pronto. Eliminado. Eu não queria ter que fazer isso, velho. Vamos comer aqui. Ô, o cara ali, velho. Ah! Não! Nossa! Cara, por que ele tá batendo a gente, velho? Onde é que é? Aquele sistema. A gente tem que ser uma boa vizinhança. Nossa, vou eliminar ele. Toma, eliminei. Beleza. Consegui eliminar aqui. Caraca, velho. Fiquei com oito de vida agora. Aqui eu recuperei, já que eu tô perto do outro ninho aqui, né? Perfeito. Muito bom. Caraca, velho. Foi por pouco. Por pouco. Vamos ali. Ih, tem uns casulo ali, ó. É o alien, velho. Do alien isolation. Ih, rapaz. Tem um brabo ali comigo, ó. Vamos tentar chegar perto. Se comunicar. Não quero violência. Por favor. Ih, são umas lesmas aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu vou chegar nesse cara aqui, ó. Pô, colar que é. Vamos conversar. Colar que é. Sem violência. Sem violência. Por favor. O cara deu uma dançadinha ali. Vamos dançar também. Aí, pronto. Aí, ó. Pronto. Os caras não tão mais brabo com a gente. Pô, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aqui, ó. A nossa ginga aqui, o nosso estilo. Eu acho que tá deixando ele mais dócil. Ó, ficaram felizes. Beleza. Aí, conseguimos conquistar. Os corações dessas lesmas aqui. Vai ser contigo mesmo. Vamos conversar um pouquinho. Eita. O cara aqui fez uma dança. Uma dancinha. Não, é uma dancinha, né. É um gingado. É um gingado. Pronto. Aí, galera. Conseguimos aqui. Não precisam ficar mais nervosos com a gente. Fiquem tranquilos. Viemos em paz. Esse aqui eu vou eliminar, galera. Esse aqui eu vou eliminar porque ele tá muito próximo do nosso ninho. Tô precisando me alimentar agora. Vamos chegar aqui, ó. Comer essa plantinha aqui. Perfeito. Do lado dos nossos aliados. Isso aí, galera. Tem que se alimentar, né. Vida saudável. Vida fitness. E, rapaz, isso aqui tá podre, velho. Que nojo. Sai pra lá, velho. Tem que limpar aqui. Alguém vai ter que passar uma faxina. Olha só que eu encontrei um pavão. Que que é isso? Pavaon é o nome? É mais ou menos parecido mesmo. Ih, tá chovendo. Tá, vamos chegar aqui. Eu acho que eles vão ser complicados de dosmesticar. Vamos ter que encontrar um filhote aqui, ó. Ó, vai ser tu mesmo, ó. Vou empurrar o filhote pra lá pra ninguém ver. Queremos comunicar contigo, hein, filhote. Chega aí. Aí, ó. Tá vindo. Ih, não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Os caras são muito sinistros, galera. Cês viram ali que eles se reuniram. O bonde deles é maior que o nosso. A gente vai precisar de mais gente pra nossa manada aqui. Pra gente poder domesticar. E virar mais amigo daqueles pavões ali. Ih, olha aqui, ó. Uou, eu acho que esses aqui dá, ó. Que que é isso? Parece uns coelhos mutantes. Vamos lá. Ah, uma dancinha. Isso aqui eu sei fazer, ó. Se nega. Ó o gingado. Ó o gingado. Caraca, nossa dancinha aqui é tão frenética. Que encanta devereda. Ali do outro lado tem mais uns, ó. Vamos dançar, vamos dançar. Aê. Só mais um pouco. Opa. Conseguimos. E mais uma vez evoluímos aí. Virando super inteligente. Meu Deus, mas que inteligência. Muito bom. Podemos chamar até um aqui, ó. O que que é esse cara aqui? Será que eu posso me comunicar com ele? Vai ser difícil, mas vamos ver. Olha, dei um grito aqui pra ele. Olha o que ele vai fazer. Tá sozinho aí, cara. Bah, não tenho, infelizmente. É, ele não vai querer... Não vai querer brincar com a gente. Vambora. Vamos voltar aqui pra nossa família. Eu acredito que estejam pra esse lado aqui. Deixa eu ver. É, pra cá mesmo. Só pra ter certeza. Chegando aqui na nossa família. Perfeito. Conseguimos chegar aqui. Opa, calma. Só tô visualizando aqui como é que tá. Peguei aqui um gravetinho, bem tranquilo. Pera aí, será que a gente pode... Ah, olha só. Toma. É, derrubei. Caraca, usando a inteligência aqui, galera. Respeita. Vou pegar o gravetinho aqui, ó. E vamos dar de presente. Deixa eu ver pra quem aqui. Pra ti mesmo, ó. Toma. Toma meu presentinho. O cara vai enterrar? Ó. Ó, o cara deixou ali o meu presente, velho. Ah, não. Qual é que é, cara? Tendei com tanto carinho aqui. Ah, então toma isso aí, ó. Só pra ficar esperto. Tá, vou chamar um cara aqui pra participar do nosso grupo. Vai tu mesmo. Aí, fazendo dancinha. E já era. Aí, ó. Beleza. Estamos com mais um agora no grupo. E poderemos explorar. Assim que a gente acasar mais uma vez e se modificar aqui. Mas, bom, pessoal. A gente vai tudo por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça de deixar seu likezão. E, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. Valeu. Até mais e... Tchau. Fui. Só vou pegar mais uma comidinha aqui, rapidão. Tá calado. Ó. Ó. Se liga. Se liga. Ei, certeiro, galera. Capaz, eu mirei em um e acertei no outro. Mas tá valendo. Tchau. 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 Tchau.